Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. No fim da tarde desta sexta-feira, 7 de junho, dois homens armados em uma motocicleta assaltaram a padaria navegante localizada no Balneário Rebelo. Segundo informações da Polícia Civil, um homem usando capacete preto entrou no local e rendeu funcionários e clientes, que estavam no estabelecimento. Outro comparsa aguardava do lado de fora em uma motocicleta vermelha. Em seguida, eles fugiram levando cerca de 300 reais em dinheiro. A Brigada Militar realizou buscas aos indivíduos, mas até o vejamento desta edição ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga esse que é no mínimo o sétimo caso do mesmo tipo em menos de um mês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho